Esta semana parece que é a semana de volta dos quadros aqui do canal, né? Eu sei que tem muita gente que gosta desse quadro, Fábio me ajuda, e tem outras pessoas que chegaram depois que nem sabem do que se trata. Então primeiro eu vou falar do que se trata, é um quadro em que, bom, o nome sugere já, né? Eu vou tentar ajudar vocês. Então tem um formulário que fica na descrição aqui do vídeo, primeiro link, e aí você clica, você pode inclusive não se identificar, você manda um dilema, e se o seu dilema for escolhido, eu trago aqui pro vídeo, tá? Respeitando sempre se você quer falar seu nome ou não, cidade, etc e tal. E agora eu vou falar porque é que demorou tanto pra esse quadro voltar aqui. Na verdade, acaba virando uma coisa pesada, só pra vocês terem ideia, tem mais de 1700 dilemas pra eu ler e escolher aqui o que trazer pra esse quadro, então acabou ficando uma coisa pesada de fazer. Inclusive tinham dilemas, assim, realmente pesados, eu não tinha nem como falar aqui, então lendo tudo isso sempre, eu acabei ficando meio mal com isso mesmo. Então eu resolvi dar um tempo desse quadro, mas agora eu vou voltar, de vez em quando eu faço aqui, então se você tem um dilema aí relacionado ao veganismo, você clica no primeiro link aqui e manda que pode ser que ele vire vídeo. E é sempre bom lembrar que isso aqui não substitui de forma nenhuma um acompanhamento psicológico mesmo se você precisar, porque tem muita gente que manda uns dilemas que eu falo, rapaz, você precisa de um psicólogo, de uma ajuda médica mesmo. Isso aqui, na verdade, é assim, tipo, você me encontrou num bar por aí e tá trocando uma ideia, entendeu? Não é nada mais do que isso. Não deve ser considerado para você levar a ferro e fogo para a sua vida. Tá bom, mas agora já falei mais ou menos aí do que se trata, né? Por que demorou tanto para voltar. Vamos ao primeiro caso, então. A pessoa concordou em colocar o nome aqui, então o nome dela é Thelma, ela tem 50 anos e ela é instrumentadora cirúrgica e mora em São Paulo, capital. Então ela mandou o seguinte, O maior deles é muito comum, eu acho, né? O maior deles é o maior dilema, ela quis dizer. Sou gateira, tenho 12 gatos e 3 cães que recolhi da rua. Eu não consumo nenhum tipo de animal, mas não tenho como alimentar esses que adotei sem comprar a ração que é fruto da escravização e morte de outros animais. E as rações veganas do mercado são muito caras para alimentar a todos. Isso é sempre uma angústia para mim. Como lidar com isso? Olha, Thelma, realmente é uma angústia para mim também. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho dois gatinhos em casa, adotados também, claro, já há mais de 6 anos. E sempre que eu tenho que comprar ração, é esse mesmo dilema. Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber é que a maioria dos veganos que tem animal de estimação, e a maioria dos veganos tem animal de estimação de fato, a maioria deles compra ração que tem carne, tá? Isso pode parecer a princípio, assim, uma brecha, um erro, a pessoa deixa de ser vegana por isso, mas não. Isso é comum e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro assim. Então, dentro do meio vegano, isso está dentro daquela coisa do veganismo que é na medida do possível e do praticável. Por exemplo, no seu caso, se você está dizendo que é impossível comprar uma ração vegana, e aí tem a questão também da ração vegana para gato, que sempre tem uma polêmica aqui e outra ali, e eu já vou falar disso. Então, no seu caso, você disse que é impossível comprar essa ração para alimentar todos, e é completamente compreensível, isso acontece com muita gente. Então, você não é menos vegana por conta disso, né? Isso acontece com muita gente, e o que a gente acha, no geral, quando eu converso com outros amigos, ativistas e tal, é que à medida que o consumo de animais for decaindo da alimentação humana, esses restos de frigorífico, essas carnes que hoje são usadas para rações, elas não vão existir mais, então as rações vão ter que se adaptar, né? O fato da ração não ser algo natural, como algumas pessoas dizem, ah, você vai dar ração vegana para o seu cachorro, por exemplo, não é natural, mas a outra ração também não é nada natural, né? É tudo cheio ali de suplemento sintético, assim como a vegana também. O caso dos gatos, especificamente, é um caso à parte, porque os cachorros, eles são onívoros, né? Então, eles realmente podem, assim como o ser humano, se alimentar apenas de vegetais. Já os gatos, né? Os felinos, eles são realmente carnívoros, então eles precisam de muito mais coisas, assim, muito mais nutrientes que tem na carne. Já conseguiram fazer aqui no Brasil uma ração vegana para gatos, que eles garantem que tem tudo que o gato precisa, né? E aí você fala, ah, mas não é natural, tá? Bom, então você tem que alimentar o seu gato com carne crua apenas, né? Porque se você está dando qualquer ração para o seu gato, já não é natural. No meu caso, por exemplo, eu dou uma ração também com carne, né? Por questões, assim, de você vai no veterinário, todos eles falam que não é legal dar ração vegana, mas agora eu vou começar a introduzir a ração vegana também, para ver se eles gostam. Eu já fiz isso no começo da vida deles, mas aí por problemas dentro de casa também, eu resolvi dar uma ração premium dessas que você acha por aí, que é feita com carne. Mas agora eu pretendo também começar a introduzir essa ração vegana, porque realmente não faz sentido esse argumento de não é natural, né? É a mesma coisa da nossa alimentação também. Quando a gente vai no médico, o médico vai falar, não, você tem que comer carne, a gente sabe que não precisa, na verdade. Então você vê que esse é um dilema para mim também, viu, Thelma? Então você me mandou isso aqui, mas está todo mundo nesse dilema. Todo mundo que eu conheço, todo vegano que tem gato, é o mesmo dilema. Então não tem uma resposta assim fácil, mas assim, se te conforta, está todo mundo no mesmo barco, tá? Vamos para o próximo caso. É uma pessoa que também concordou em falar o nome, a idade, a cidade e tudo mais. É a Rayane, de 25 anos, ela é publicitária e ela mora no Rio de Janeiro, ali na cidade do Rio mesmo, tá? Ela mandou o seguinte, É porque duas semanas antes do casamento ele ia apoiar mesmo, né? Não ia estragar tudo ali, vocês estavam felizes e tal. Nesse contexto, como posso conversar com ele sobre o veganismo, e mostrar, na boa, que é a melhor escolha, sem parecer que eu estou querendo impor isso a ele. Obrigada, adoro o seu canal. Rayane, olha, do jeito que você colocou aqui, na verdade, a gente não tem essa variável do seu marido, a opinião dele mesmo, porque você disse que ele não gosta de conversar sobre o assunto, e aí você continua dizendo assim, acho que ele tem medo de ouvir a verdade, de abrir mão do churrasco, de ser motivo de chacota, né? Pelo que eu entendi aqui, não foi ele que disse isso para você, embora seja comum realmente homens terem esse medo, né? Inclusive, tem estudos sobre isso, teve um estudo recente até, que falou que muitos homens respondem o seguinte, ele não continua comendo hambúrgueres veganos, por exemplo, porque ele não quer essa chacota no meio dos amigos, né? E realmente acontece, assim, eu sou vegano há muitos anos, isso não mudaria por conta de uma chacota, mas se você pega um homem que tem uma masculinidade um pouco mais frágil, ou então, de repente, um adolescente, e os amigos começam na cabeça, mesmo, você não vai comer carne, você é isso, você é aquilo, mulherzinha e tal, às vezes o cara surta mesmo. Mas no seu caso aqui, você não falou que ele realmente pensa isso, né? Está faltando, de fato, uma conversa, e foi justamente isso que você pediu, que é uma forma de conversar a respeito. Olha, cada casal é um casal, então, realmente, não tem como eu te dizer, olha, neste momento aqui, você vai lá e fala. Mas, no geral, o que eu posso te dizer, e eu espero que te ajude, é em quando você está comendo uma comida vegana boa, assim. Então, assim, você fez lá uma comida legal, e que estejam só vocês dois, de preferência, porque se tiver a família, todo mundo junto, aí começa aquele negócio, ah, pegando isso, pegando aquilo. Então, só vocês dois, clima legal, um dia que vocês não estejam brigando, fez uma comida gostosa, já comeu mais da metade do prato, porque conversar com uma pessoa com fome também, normalmente, não é muito legal, porque tem gente que fica brava quando está com fome. Então, comeu mais da metade do prato, já está naquela sensação feliz, poxa, que coisa gostosa e tal. Este é um momento bom, né, de repente, para você iniciar um papo sobre o veganismo. Agora, assim, ele aceitou muito bem que você seja vegana, né, duas semanas antes do casamento você virou vegana, beleza, isso daí já é um passo importante, porque tem muito marido que não aceita, tem muita esposa também que não aceita. Agora, daí a ele também se tornar vegano, eu acho que é na base da conversa mesmo, mas nada garante que isso vai acontecer. Tem muitos casais que são felizes assim, um é vegano, o outro não é. Assim como tem casais que um é de esquerda na política, outro é de direita, isso acontece realmente, né, não é o ideal, eu não acredito nesse negócio de que os opostos se atraem, eu acho que a gente tem realmente que estar com pessoas que são mais de acordo com o que a gente acredita no mundo, né, mas, enfim, de qualquer maneira, o que eu vou te falar? Conversa com ele, né, se ele for um cara aberto mesmo, como parece que é, porque aceitou de boa você ser vegana, também ele não tinha que aceitar ou não, né, isso é uma decisão sua. Mas, de qualquer maneira, ele aceitar facilita o dia a dia, então, se ele tem essa abertura por você ser vegano, ele não acha ruim, já é um bom passo, por incrível que pareça. Então, acho que é conversando e, cara, torcendo pra dar certo, mas você também não pode obrigar ele a ser vegano, entendeu? Então, é isso, também não tem uma resposta assim, faça isso, entendeu? Por isso que esse quadro, ele é meio complexo até de fazer assim, porque eu tô dando opinião sobre uma pessoa que eu não conheço, que eu só tenho isso aqui, que vocês também estão vendo comigo aqui, então, assim, eu tento fazer de uma forma que não cause intriga por aí, mas, realmente, é difícil, é complexo, assim, a gente acaba absorvendo alguma coisa também, né? Próximo caso, também uma pessoa que quis falar o nome, a cidade e tudo mais, é a Sarah Carolina, de 22 anos, estagiária de direito. Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço aí ao pessoal de Minas, tá? Ela mandou assim, ó, Oi, Fábio, eu sou vegetariana há quase um ano e sei que foi a melhor decisão que tomei na vida. Antes de eu decidir isso, eu não comia nada direito, frutas, verduras, legumes e outras coisas. E eu realmente repugnava isso no meu cardápio. Agora, após esse quase um ano, quero ser totalmente vegana. Já cortei leite, ovos e 99% dos derivados. O problema é que eu ainda não aprendi a comer tudo, sabe? Meu paladar já se adaptou bem a algumas coisas, mas ainda tenho certa dificuldade de comer algumas coisas, tipo frutas. Você tem alguma dica? Ah, minha mãe também é vegetariana, graças a Deus, risos aí. E estou levando ela pra vida vegana comigo. Beijão, amo o seu canal, você é 10. Sara, obrigado pelas palavras. E olha, isso daqui, na verdade, está fácil. O seu dilema aí, desses aqui que a gente trouxe, eu acho que é o mais simples. Você já tem o motivo principal aí pra você ser vegana, né? Pelo que eu entendi aqui. Bom, você não falou, na verdade, mas eu espero que seja também por conta dos animais e tal. Então, você tem um grande norte aí pra seguir. E essas coisinhas do dia a dia, você aprender a comer melhor, Primeira coisa, eu indico que você encontre um nutricionista aí na sua cidade, em BH, com certeza tem vários, que entendem de alimentação sem nada animal. Então, essa pessoa, ela pode te indicar, por exemplo, frutas. De repente, você não gosta de uma, gosta da outra. Momentos de comer, preparos diferentes. Então, é legal você ter esse apoio, já que você está sentindo essa dificuldade. E o resto é com o tempo, tá? Também não adianta você se cobrar, tipo, do nada você comia, sei lá, bife, batata frita, arroz e feijão. Aí, do nada, você quer ser uma pessoa que faz suco verde e tal. Isso aí é com o tempo. Não é à toa que se chama reeducação alimentar. Essa reeducação, essa educação, ela leva tempo. Então, uma semana, você inclui alguma coisa. Na outra, você inclui alguma outra coisa mais saudável. Eu vou dar um exemplo que eu faço, tá? Uma semana, por exemplo, ao invés de comer pão, num dia, você vai lá e come uma banana amassada com aveia. Não come o pão. Pronto, você já comeu uma fruta aí no café da manhã. Coisas bem simples, tá? Bem fáceis, que quem é mais saudável, assim, natureba, deve estar dando risada de eu falar isso. Mas pra quem tem dificuldade de comer frutas, que não é o meu caso, mas pra quem tem dificuldade, eu imagino que isso aí seja um grande passo já. Ah, não gosto de banana. Então, coloca, além da aveia, uma colher de pasta de amendoim, por exemplo. Vai fazendo testes, entendeu? Depois do almoço, ao invés de tomar um café, descasca uma laranja. Isso aí é ótimo. Além de não atrapalhar a sua alimentação, vai ajudar ainda, porque a vitamina C da laranja ajuda você a absorver o ferro que você comeu no feijão. Então, assim, tudo isso, um nutricionista, uma nutricionista vai poder te ajudar melhor, tá? Mas a minha dica é essa. Também não se cobre pra, de um dia pra noite, você ser a pessoa mais saudável do mundo, aquela que você vê no Instagram, que você acha que é maravilhosa e tal. O cara vai pegando aos poucos, tá? Um suco verde um dia, né? Consegue fazer. No outro não conseguiu fazer, tudo bem também, mas no terceiro dia, retoma. Eu mesmo não faço suco verde todo dia. Eu tô falando um exemplo aqui, tá? Agora, fruta, por exemplo, eu sempre como de manhã, à tarde como à noite também, que talvez nem seja tão indicado. Mas, enfim, a dica é essa. Vai devagarinho, se for o seu tempo, mas é importante você se consultar com um nutricionista que entenda de alimentação vegetariana. Eu mantenho uma lista lá no portal Vistas, que é vistas.com.br barra nutrição. Vou deixar o link aqui também pra você clicar e aí você acha alguém aí em BH que entenda de nutrição vegetariana, tá bom? E é isso. Então, se você gostou da volta deste quadro aqui, Fábio, me ajuda. Por favor, deixe o seu curtir, inscreva-se aqui no canal. E se você tem um dilema, é o primeiro link da descrição aqui. É um formulário que você manda aqui e talvez o seu dilema vire aqui um tema de vídeo, tá bom? Um grande abraço. Tchau.